Então, o que nós vamos tentar ver aqui? Vocês sabem que a gente presta contas naturalmente hoje, diariamente. Quem é das mais antigas, que nem eu comecei em 1999 a trabalhar, estou fazendo 21 anos que eu estou na área, as primeiras prestações de contas, quando eu aprendi, o contador que me ensinou, na prefeitura em que eu fui concursado por um período, a gente fazia o que queria no balanço. Emitia do sistema, ia no TXT, fechava, fazia seis volumes de prestação de contas, pegava um carrinho de mercado, trazia para o tribunal de contas, para o tribunal de contas aprovar. Dali, três, quatro anos, o tribunal ia emitir um parecer, e não existia a possibilidade de você vincular aqueles dados que você encaminhou para o tribunal, com nada concreto. Nós vivemos uma nova era hoje. Por exemplo, se eu quero conferir todos os dados que estão no tribunal de contas, eu tenho três esferas para conferir esses dados. Eu tenho lá o portal do cidadão do tribunal, que tudo que a gente encaminha no CIMAM vai para lá. Eu tenho o portal de transparência da entidade e eu tenho o CICONF. Automaticamente, os três têm que bater. Então, aquela coisa que tinha antigamente, ah, manda de qualquer jeito, depois nós justificamos, é mais ou menos igual medicina, hoje a contabilidade pública. Tem a preventiva e a paliativa. Então, esse tipo de profissional que tem a ideia, ah, manda de qualquer jeito, depois justifica, ou alguém que vem alguém de fora fazer o CIMAM, senta na máquina, o contador que assina não sabe nem o que está sendo feito, isso corre um grande risco de reprovação das contas. No meu escritório eu recebi, esses dias atrás, um prefeito, que é, na verdade, um ex-prefeito, em que situações básicas foram reprovadas na conta dele. Pedindo, pelo amor de Deus, para ajudar a fazer o contraditório, porque, como ele não é mais prefeito, ninguém da prefeitura quis fazer o contraditório, ele não tem acesso a documento, etc e tal. Mas coisas básicas que constam na instrução normativa do tribunal. Eu não me preocupo muito com a instrução normativa do tribunal, quando eu falo para vocês, porque é o seguinte, hoje são documentos básicos que são mandados lá. A preocupação maior é a qualidade dos dados que vocês encaminham no CIMAM. Então, vocês vão dizer assim, mas esse curso está sendo feito em uma época errada, porque todo mundo já mandou a AM. Acredito que a maioria aqui já foi, tendo em vista que nós temos dentro da sala só duas prefeituras. Então, câmara é mais tranquilo de mandar. Mas o que ocorre nessa questão do AM? Qual é a qualidade desses dados que estão encaminhados lá dentro? Eu participo de dois ou três grupos de contadores no WhatsApp que me adicionaram. Eu vejo coisas absurdas que se colocam lá dentro, de discussão a respeito dessas situações, em que não condizem com a realidade que o município deveria efetuar. Principalmente quando a gente fala em município. Chega uma época de mandar o CIMAM, não tem conciliação bancária feita. Primeiro que nem poderia ter conciliação bancária, porque hoje é tudo online. Eu não tenho cheque para ficar rodando conciliação bancária. Eu faço hoje, eu tenho que registrar hoje. Então, há uns anos atrás, eu adotei isso em todos os municípios que eu dou assessoria. Nesse sentido. Serviço diário tem que ser feito no dia. Sucesso de aprovação de contas é claro nesse sentido. Quando a pessoa começa a deixar, a emendar, depois eu faço, manda esse e-mail sem, que depois, no mês que vem, nós ajustamos. Principalmente nessa questão de tesouraria, de conciliação bancária, e que vai para o portal de transparência de vocês, e qualquer pessoa pode observar isso, é ter a fidelidade do que aconteceu no banco dentro do sistema de tesouraria. Eu estou fazendo um estudo, eu vou fazer uma prova para um mestrado agora, no mês de março, da USP. E eu estou estudando 50 portais de transparência dos municípios do Paraná. E num dos municípios me chamou uma atenção muito grande, esses dias atrás, que eu estava fazendo uma verificação justamente nessas questões de movimentos bancários e conciliações bancárias, que está lá no portal, de um valor que vinha desde janeiro de 2017 conciliado. Nós estávamos, quando eu vi isso, em janeiro de 2020. Então, como que uma situação fica conciliada há três anos? E o pior, a maneira dessa conciliação. Alguém sabe me dizer que eu posso compartilhar comigo e me ajudar, porque eu não quero fazer o curso sozinho, eu acho que temos que ter diálogo. Que tipo de conciliação que eu posso lançar no sistema que vai para o CIM-AM? Qualquer tipo de lançamento, ou tem um lançamento específico que eu não posso e não devo lançar? Alguém? Eu lanço tudo aquilo que ocorreu na contabilidade e não aconteceu no banco. Se eu lançar o que aconteceu no banco e não foi contabilizado, eu estou ferindo a lei 4.320. Pagamento de despesas sem empenho, por exemplo. Então, nesse caso específico desta conta, eu fui levantar o que era a conta bancária, pela fonte recurso. E eu não tive a informação completa na minha pesquisa, mas subentenda-se o quê? Que era uma devolução de convênio, que tinha sido feita em 2017 e até 2020 não tinha sido contabilizado. E se o Tribunal de Contas resolve ir lá e pegar essa informação dos dados? Eu quero os extratos bancários e os extratos da contabilidade. Como é que fica? Esses tempos atrás, conversei com um contador de uma prefeitura grande e me assustei nesse sentido, porque ele falou, vocês são loucos de fechar com o setor todo mês? Eu faço só em dezembro e lanço uma da outra, tipo, sobrou numa, faltou na outra, eu faço uma transferência, eu lanço uma receita, faço o que tem de tarifa. Tá, mas e se um auditor vir, você mudar o mandato, se vir um outro prefeito que queira, que audita essas contas, como que vai ficar? E o que, por que eu estou falando isso para vocês? Me chamou a atenção, e eu acredito que aqui todo mundo acompanha aquelas notícias da página do Tribunal de Contas, que esses dias eu presto uma notícia assim, o Tribunal de Contas do Estado terá acesso às contas da Caixa Econômica Federal. Então não é porque eu não mando mais extrato na prestação de contas, como antigamente, que o tribunal não tem a possibilidade de verificar isso. Fechamento da AM. Tem uma outra coisa que eu vejo muito negro fazendo isso. Fechamento de fonte. Então eu preciso tirar de uma fonte e colocar na outra fonte. No dia 31, ele faz o lançamento. Em vez de ir lá no banco ajustar, no dia 2, ele devolve o lançamento. E ele vai fazendo isso o ano inteiro. E se for uma conta da educação, por exemplo, na fonte 103, 104, que tem que depositar o dinheiro e tem que gastar. O cara não fez, lá chega em dezembro, teria que ter gastado um valor de 25% na educação, o cara não gastou, aí tem que correr para fazer uma licitação, para ajustar empenho, para fechar essas contas. Então quando a gente parte para essa ideia de trabalhar diário, a gente tenha essa possibilidade de ter maior sucesso na prestação de contas. Para quem é prefeitura, tem uma outra situação também nesse aspecto, que é a integração dos dados lá do tributário. Esses dias, numa prefeitura que eu dou assessoria, o funcionário da tributação chegou e bateu de frente comigo, com o contador. Falou, eu vou fazer integração uma vez por mês. Só no último dia do mês. Como que ficam as fontes de recurso? Porque você tem que transferir para a educação, para a saúde, das receitas próprias do município. Você não consegue vincular isso. Vai fazer diário, acabou e pronto. Chegou o arquivo do banco do dia anterior, tem que ser contabilizado. Então quando a gente fala em prestação de contas, essa questão do sucesso, é acompanhar esses históricos que o Tribunal de Contas faz, de cobranças, e tentar ajustar isso diariamente. Nós temos o APA do Tribunal de Contas do Paraná, que eu acredito que aqui quase todo mundo já deve ter recebido um APA, do Tribunal, que é aquele sistema de acompanhamento remoto, em que qualquer irregularidade que o Tribunal encontre, ele vai mandar para vocês. O que mudou nessa questão de 2016 para cá? Antigamente, todos os itens, inclusive são 18 itens que foram tirados, eles iam na prestação de contas anual. E a prestação de contas anual é o quê? É um julgamento político. Se o prefeito tiver a maioria na Câmara, aprova as contas dele. Esses dias eu vi uma situação dessa, que tinha desvio de dinheiro do Fundeb, não comprovação de recurso, uma série de situações, em que a Câmara não fez nenhum procedimento, simplesmente disse assim, o parecer do Tribunal não serve de nada. Aprova as contas do homem. Então, o Tribunal, nesse sentido, ele tentou falar para tirar esses itens da prestação de contas, para quê? Para ficar no julgamento dele. Então, quando tira, gera um APA, na prestação de contas lá anual, o que ocorre? O município não conseguiu justificar? Abra uma tomada de contas. Na tomada de contas, se ela for irregular, todos os que estão envolvidos na tomada de contas vão ter problemas, como multa, ficar inelegível, todas essas situações ali. Então, muitos contadores, lá em 2016, comemoraram, agora vai ser fácil aprovar a conta. Dependendo da análise, sim. Mas, com todos esses outros itens do SGA, pode surgir tomada de contas e ter problemas. Eu esqueci de me apresentar, meu nome é João Henrique, eu atuo já há 21 anos na área pública, e aqui na Unipública, eu estou desde 2015 ministrando a maior parte dos cursos que são voltados mais para a área prática, assim, de trabalho. O que nós vamos ver hoje e amanhã aqui? Primeiramente, nós vamos ver uma parte um pouco mais chata, que é teoria. Depois a gente vai ver os aspectos de que itens analisar, itens cuidar no encaminhamento do CIM-AM, com base no que o tribunal cobrou nos últimos cinco anos. Então, instrução normativa de 2014 para cá, tudo o que o tribunal cobrou. E amanhã, na parte da tarde, é um material que não estava na área do aluno ainda, e eu consegui colocar só agora, porque foi digitalizado. Então, ele é uma cópia do diário eletrônico do Tribunal de Contas, número 2.222, dia 20 de janeiro, que traz, eu não sei se alguém já tem conhecimento, traz o projeto da instrução normativa do tribunal para a cobrança desse ano. não quer dizer que seja exatamente isso. Porque quando vai para os técnicos, pode ter assim, não, foi deixado de cobrar isso, deixado de cobrar aquilo. Tanto que, documentalmente, para câmaras, que aqui é a maioria, só vai, neste ano, um ofício de encaminhamento e o relatório do controle interno. Mais nada. Aí, já começa lá pela certidão do contador. Ah, então não vou pagar meu CRC esse ano, porque não precisa mandar a certidão para o tribunal. Só pago o CRC porque eu preciso da certidão. O tribunal criou um link com o CRC automático, em que ele vai verificar lá no CRC a legalidade daquela pessoa que está no cadastro do tribunal. Então, se o contador não pagar o CRC, o tribunal não tem acesso à certidão, e vai ter que fazer um contraditório a respeito disso. Aí vai dar a ideia de vocês, quando a gente fala assim, quero fazer o contraditório ou quero passar de primeira? Eu, graças a Deus, faz sete anos que eu não sei o que é fazer um contraditório mais. Por quê? Justamente com essas questões de fazer o trabalho diário, de pegar tudo que o tribunal cobrou nos anos anteriores, e aí eu acho que é uma falha do tribunal de contas, não estou acusando ninguém, mas uma falha das regras do jogo, que seriam o que eles vão cobrar, sair depois do prazo que você encaminhou a M. Então, por exemplo, tinha até 31 de janeiro para encaminhar o CIM a M. Ninguém sabia o que o tribunal ia cobrar ou não ia cobrar. na instrução normativa. Então, no meu entendimento, esta instrução da prestação de contas de 2020, que vai sair agora, provavelmente nas próximas semanas, ou na primeira semana de março, ela deveria sair em janeiro de 2019, para todo mundo ir cuidando daqueles itens ali. Tem algumas situações de cobrança que a gente vê assim, mas como aquele determinado prefeito teve as contas aprovadas, sabendo que o governo dele é uma bagunça. Para esses itens, ele cuidou. Então, não se sabe lá dentro da prefeitura quantos SGA têm aberto, quantos viraram tomadas de contas, nada disso. Então, se olhando a prestação de contas nesse sentido, é isso. Vamos tratar do preparo e encaminhamento da prestação de contas do exercício de 2019. É compostas por documentos físicos e pelo encaminhamento de dados eletrônicos por meio do CIM a M. Há um tempo atrás, no início desse mandato, um prefeito foi no meu escritório e chorando, digamos assim. Estou com um problema com o contador da prefeitura. O contador da prefeitura está se negando a trabalhar porque ele diz que na instrução... Ai, como é que é a palavra? Me fugiu. Nas obrigações do cargo dele, não diz que ele tem que encaminhar a CIM a M. E ele não quer fazer o CIM a M porque eu tirei a gratificação dele. Tirei 100% da gratificação dele, ele não quer fazer. Eu falei, então o senhor me traga aqui as atribuições dele que eu vou ver se é ou não. Num dos itens das atribuições está lá. Dever de prestar contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Eu falei, prefeito, a tua situação está tranquila. Se ele não for fazer, o senhor vai abrir um PAD e vai chegar até, de repente, a justa causa dele. Ele falou, mas como? Pega a instrução normativa do Tribunal de Contas no primeiro parágrafo lá. Vai dizer assim, a prestação de contas será composta por duas etapas. A primeira, os dados encaminhados através do CIM a M eletronicamente. E a documentação do rol de documentos desta instrução normativa. Então está ali, prestar contas ao Tribunal de Contas. Então, cada mês que nós fechamos do A M, nós estamos prestando contas. O que facilitou esse CIM a M novo, que já não é tão novo, que é de 2013 para cá, o que facilitou a vida nossa? No outro, a parte dos dados eram encaminhados manualmente. Então não trazia a realidade do que está dentro do sistema de vocês, do que está no portal de transparência da entidade. Nesse aspecto, que eram os dados manuais, você não tinha a fidelidade dos dados. E se você errasse, você não tinha como consertar. Nesse novo A M, o que o tribunal disse? Ah, você verificou que determinado lançamento ficou errado no mês de janeiro? Você acerta ele em novembro. Então ele dá essa possibilidade de vocês corrigirem o erro. Eu brinco falando isso, porque lá, até 2008, 2009, eu era uma pessoa assim que eu pensava, de uma maneira que uma contabilidade limpa, ela não podia ter estorno. Então eu mexia muito no banco de dados. Eu trocava empenho de lugar, eu usava ferramenta mágica de sistema, eu arrancava, eu excluía, eu excluía receita por fora, eu fazia todos os lançamentos por fora. Porque eu entendia que uma contabilidade com estorno era suja e que o tribunal ia pegar que estava errado, que isso, que aquilo. Hoje é o inverso. Hoje uma contabilidade limpa, que a gente fala, é por estorno. Vocês sabem por que disso? Porque hoje nós temos o portal de transparência. E o portal de transparência é D mais um. Então o que eu fiz hoje, no máximo até amanhã, tem que estar no portal. Se eu fizer um empenho, por exemplo, de 100 mil reais, e daqui 10 dias eu trocar esse empenho por uma tarifa bancária de 7,80, se alguém der um print naquele empenho de 100 mil reais, e um print na de 7,80, e levar os dois para o promotor, como que eu vou justificar qual que é o correto? Então hoje, a única maneira que nós temos de ajustar isso é através de estorno. Está errado? Estorna. Estorna a receita, estorna o empenho, estorna a liquidação, estorna o pagamento. Todos esses itens. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho falando sobre a prestação de contas anual. Então, dando aquele enfoque que a gente estava na teoria ontem, só para terminar, o que nós temos também? Tomada de contas extraordinária. O que ocorre aqui? Caso o registor responsável pelo órgão repassador não tome as providências na tomada de contas especial, o Tribunal de Contas então iniciará o processo de tomada de contas extraordinária. Artigo 233. Na hipótese da omissão do dever de instauração de tomadas de contas especial, o Tribunal determinar a instauração da tomada de contas extraordinária. Muda toda a figura aqui. Porque quando eu tenho especial, eu, que repassei o recurso, tomei as providências necessárias para que aquilo fosse apurado, fosse prestado contas, fosse devolvido o dinheiro, enfim, chegasse ao que fosse necessário. no caso da extraordinária, tem a omissão de quem deveria tomar a tomada de contas especial, e o jogo vira em desfavor de quem deu o dinheiro. Então, dá a imponência que eu sou conivente com o erro ou com a omissão de prestar contas de quem pegou o dinheiro meu. Aqui, prestar contas. Então, segundo a nossa Constituição Federal, no artigo 71, diz, o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União ao qual compete. Numa escala, ele vem vindo para baixo. Então, nós temos Congresso Nacional, temos no Estado a Assembleia Legislativa e temos nos municípios as câmaras municipais, amparados pelo Tribunal de Contas da União, no caso federal, e Tribunal de Contas dos Estados, no caso de Estados e municípios. Compete apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Quando nós revertemos isso para município, quando o município tem menos de 50 mil habitantes é até 180 dias. Então, ao invés de 60, é 180 dias. E dois, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens, valores públicos da administração direta e indireta, incluindo as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal e as contas daqueles que derem causa de perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em juízo ao erário. Aqui é mais ou menos aquela linha que eu expliquei para vocês ontem. Contas anuais são julgadas, dois executivos, são julgadas pela Câmara. Contas de prestação de contas de convênio ou de recursos que o município repassa para outras entidades é um julgamento técnico feito pelo tribunal e a Câmara não tem interferência nisso. Então, na época, hoje, são muito poucos convênios que os municípios têm. Numa escala, quem é município aqui vai dar chancela do que eu estou falando. Em relação a uns anos atrás, para você conseguir um convênio um pouco mais difícil. Então, as prestações de contas diminuíram, nesse sentido, a quantidade de prestação de contas. Antigamente, tudo vinha via convênio. Transporte escolar, todos esses programas federais, então, tudo isso tinha que prestar conta. Quando virou programa, não precisa mais prestar contas. E, um tempo atrás, vários gestores, eles não ficavam renelegíveis pela Câmara e sim pelas prestações de contas de convênio. Uma coisa que tem que ter um cuidado muito grande é, pegando o foco prático nesse sentido, e ainda tem prefeito que faz e secretário de finanças que faz em prefeituras, de pegar dinheiro de fonte e recurso vinculado e emprestar para outra. Ah, não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento? Vai lá na conta do SUS, vai lá na conta do convênio X, pega o dinheiro a hora que entra o FPM e devolve. Isso jamais pode ser feito. Ao inverso, dar livres para uma vinculada que não seja convênio, você pode até fazer. Você vai, por exemplo, jogar mais na educação. Ao invés de jogar 25% da arrecadação, você vai jogar 28%. Mas é uma prerrogativa do gestor nesse sentido. Agora, utilizar fonte de convênio, fonte de recurso vinculada para transferir para pagar a conta do município, isso jamais pode ser feito. É aí que geram as bagunças que a gente fala nos municípios que não conseguem mandar AM. As pessoas começam a fazer o sim AM, que na verdade não é fazer, é simplesmente importar. Fazer sim AM na verdade não existe. Fazem essas lambanças na contabilidade e daí dá erro no AM. Dá erro de fonte, da fonte negativa. E daí faz o que com isso? Então, quando eu levo degradinho, isso eu não vou ter esse tipo de problema. A fiscalização do município será exercida pelo poder legislativo municipal mediante controle externo e temas de controle interno do poder executivo municipal na forma da lei. Tem algum controlador interno aqui dentro? É. Vocês, que são controladores internos, vocês, na verdade, não são funcionários do município. E sim, vocês são o braço do tribunal lá dentro. É um cargo que vocês têm que ter autonomia e vocês, apesar de aqui no Paraná, como foi falado ontem, ser comissionado, vocês, se o prefeito fizer alguma lambança, vocês têm que levar a todas as etapas possíveis. não conheço ninguém que tenha ido até esse ponto. Agora, o que eu oriento quem é controlador interno na questão principalmente da prestação de contas? Tenham documentos em mãos de todos os itens que vocês vão, nesse material aqui, que vocês vão olhar lá na área do aluno, conforme o modelo do relatório do controle interno de vocês, todos os itens dessa tabela que fala, opa, dessa tabela que fala das atividades que vocês fizeram. Outra questão, o relatório do controle interno de dois anos para cá, ele mudou. Você já é controle interno há mais tempo ou é agora? Primeiro relatório que vocês vão fazer? Lá também? Então, todo mundo cru. Então, tem um item, você vai desmembrar isso à tarde, que vocês tenham que colocar as ações que vocês fizeram no período. Então, para essas ações que vocês criaram no período, vocês têm que ter documento legal. Por exemplo, eu coloquei lá que por amostragem eu peguei tantas licitações por mês e verifiquei a legalidade do processo desde a abertura até o final. Eu tenho que ter a documentação nesse sentido. Como nós estamos começando o ano, tem um manual do Tribunal de Contas sobre as normativas do controle interno. Então, o que vocês têm que fazer? Você tem que fazer um plano de aplicação anual, colocando essas ações que vocês pretendem colocar no relatório da controladoria interna, neste manual. E este, não é manual, neste plano de trabalho, plano de execução de trabalho. Este plano tem que ser publicado agora no começo do ano e jogar essa execução conforme o cronograma que vocês desenvolverem nele. Por exemplo, se no meio do ano vocês receberam uma visita do tribunal e o tribunal fala assim, qual que é o plano de desenvolvimento de trabalho de vocês? Ah, nós não temos. Tá, mas e como você vai montar o relatório se você não tem um cronograma de trabalho ali? Numa esfera de uma prefeitura é muito grande a quantidade de trabalho e o próprio consórcio de saúde que é envolvido com várias entidades é muito grande a quantidade de trabalho. Então não adianta vocês dizerem que vocês vão ter um raio-x de toda a prefeitura todo mês. Você vai ter que escolher em determinado período tal a averiguação um outro período tal a averiguação. Agora a situação é a seguinte, encontrou irregularidade, aí você faz um procedimento por escrito, encaminha para o gestor, encaminha para as pessoas envolvidas e dá no máximo 30 dias para eles resolverem o problema. Jamais, neste cargo de controle interno, jamais vocês tratam verbal com o gestor. Porque se existir alguma irregularidade que vocês sabem da existência, apontaram verbal e não tem documento disso, vocês são penalizados coniventemente com o gestor. Então vocês têm as esferas. Um exemplo disso é quando vocês têm, por exemplo, algum problema num processo licitatório. E vocês alertam sobre o processo. O prefeito ou o gestor do consórcio ou o presidente da Câmara bate de frente e fala o seguinte, vai tocar a licitação igual. Você tem a obrigação de encaminhar para o Ministério Público e encaminhar para o Tribunal de Contas. Mas eu sou comissionado, outro dia eu estou na rua. Isso que o Jânio falou ontem, que em outros estados o controlador interno é concursado e tem independência. Então a gente, como é o caso de comissionado, você às vezes tem que estar pisando em ovos. Mas tem aquele velho ditado que diz assim, a hora que estoura o problema entre tirar do meu e pôr no seu, o que eu vou fazer? Então é para vocês pensarem isso, eu sei que é um ditado meio chucro, mas para vocês pensarem nisso, que se o gestor lá na frente tiver um problema, ele vai pensar nele e vai pensar em vocês. Então cuidado com essas questões. Eu fui controlador interno no exercício de 2009 e 2010. Não, é, 2009 e 2010. E tive frutos amargos, aprendi com a dor, essa questão de confiar no gestor e falar verbalmente. O primeiro processo que ele teve lá na frente, a primeira pessoa que ele colocou no processo que era o culpado que não alertou ele era o controlador interno. Sendo que eu tinha alertado verbalmente ele 10, 12 vezes. Então, escrito. Papel por escrito. E quando trata da prestação de contas, vocês observam assim, por exemplo, os contadores falam assim, não, agora está fácil, é pouquinha coisa que o tribunal analisa. Mas observe com calma o que diz o relatório do controle interno. Então, lembra que eu falei ontem que tinha 18 itens que estavam fora da prestação de contas da análise? Entre aspas. Porque dentro do controle interno, do relatório do controle interno, constam vários desses itens ali. Extrapolação do teto constitucional das despesas da Câmara. Então, como eu falei para vocês, na Câmara Municipal são três itens só que são analisados dentro da PCA. Só que quando nós pegamos o relatório do controle interno, não é só os três itens. Tudo aquilo que foi desenvolvido daqueles 18 itens que foram excluídos, está lá. Então, o controlador interno é de chancela que ele verificou essas questões para o tribunal. Extrapolação do teto constitucional da Câmara. Volto a frisar para vocês. O teto é o quê? É aquele do relatório do tribunal. Se o orçamento de vocês for menor, é o relatório do tribunal. Se o orçamento de vocês for menor, é o do relatório do tribunal. Por exemplo, faz um orçamento e a prefeitura pega o orçamento da Câmara e divide por 12. E o teto constitucional é menor. Você, consequentemente, vai receber mais dinheiro. Se o presidente for um cara que não queira devolver para o município, ele vai empenhar o valor inteiro e vai ter problema. Nessa linha de raciocínio, e aqui gera discussão com os contadores de Câmara, já tive problema com aluno dentro da sala de aula, que quando eu digo que a Câmara Municipal não pode ter restos a pagar, é para atender justamente essa questão do teto constitucional. tá, mas e se eu deixo a conta de luz para pagar em janeiro e deixo o dinheiro em conta? Eu não considero isso restos a pagar. Eu considero restos a pagar sem disponibilidade financeira. Então, eu tenho lá um milhão de reais para a Câmara e empenhei um milhão e cem reais. Cem reais eu não tenho. Então, esse restos a pagar que ficou desses cem reais, eu não tenho cobertura para tal. se eu vou deixar o resto a pagar, eu tenho que deixar o dinheiro na conta antes de devolver para a Prefeitura. Então, por exemplo, eu tenho lá uma conta de luz que eu empenhei e que vai vencer no dia 10 de janeiro. Empenhei estimativo. Deixei empenhado esse valor. Vai chegar a conta de luz lá na frente. Eu vou deixar o valor do empenho na conta. Só que eu tenho receio com empenho estimativo em dezembro. Pelo fato do seguinte, eu deixo o dinheiro e a conta vem a menor. Eu vou estar com dinheiro no exercício seguinte que não é daquele exercício. E como que eu vou fazer essa devolução depois? Então, eu particularmente faço e oriento é que a Câmara esteja zerada no final do exercício. Chegou dia 20, dia 25 de dezembro, a Câmara zera tudo que tem para pagar, sobrou o dinheiro, devolve para a prefeitura, vamos curtir o fim de ano. Não deixa nada para o exercício seguinte. Você vai perguntar? Eu falo que tem empenhos estimativo e tal, mas nós tivemos uma obra que tinha lá continuidade, não tinha... Mas era com fundo especial? É. É outra história. O dinheiro do fundo é para aquela situação. Então, você empenha numa vez e vai baixando. Porque o dinheiro do fundo não é o dinheiro do teto constitucional. Então, quando eu falo... Uma dotação diferente, mas fazia parte. Sim, fazia parte, mas a fonte de recurso é diferente. Não era a fonte 001, não é? Era 001. Mas você não pode ter dinheiro do fundo na 001. Porque o fundo... Não era fundo. Quando você colocou o fundo específico, ou... E aprovou as quantas? Era... Aprovou. É estranho, porque se você não deixar o dinheiro em conta corrente... Ah, não. Então, está certo. É essa linha de raciocínio que eu dei. Se você não deixasse o dinheiro, ia reprovar as contas. Então, é aquela coisa. Eu tenho lá um empenho de 50 mil de uma reforma da Câmara. Esse 50 mil eu tenho que deixar na conta bancária para o exercício seguinte e diluir ele no exercício seguinte. Não. Não tem problema nenhum. Então, é... É, o que eu falo, por exemplo, é o seguinte. Eu fiz a devolução para a Prefeitura, né? Ou não teve devolução para a Prefeitura, no caso do orçamento a maior. Vocês falam assim, mas é impossível que isso aconteça. Acontece. Passar pelo orçamento e o do 10% é a menor. Aí, gasta tudo e empenha e reprova as contas. Este item para a Câmara não existe justificativa. todos os que eu vi que extrapolou o teto constitucional que gastou além do do décimo tem reprovação de conta e não consegue justificar. Porque você está indo contra a legislação. Você tem um teto, você gastou acima do teto, ferrou. verificar as declarações exigidas pelo Tribunal de Contas se foram efetuadas. Então, nós temos várias declarações. Tem lá do RGF, tem do RRO, tem da Transparência. Então, todas essas declarações que o Tribunal exige, a gente tem que efetuar. Confirmar se foi efetuado no período pertinente às declarações de realização da audiência pública das avaliações dos quadrimestres. Há dois anos atrás, na prestação de contas de 2018, quando o Tribunal de Contas lançou a instrução normativa em março, que foi aquele apuro, um dos itens que ele pediu foi carregamento de todas as publicações das audiências públicas quadrimestrais de avaliação das metas fiscais. A publicação do RRO e a publicação do RGF nos prazos pertinentes. Tinha um monte de gente que me ligou e falou, eu não tenho essa publicação, o que eu faço, o que é isso, o que é aquilo. Vai ser uma multa. Outra explicação. Então, sempre observar as declarações e observar o que vocês têm de agenda de obrigações para publicar. Quando eu falo em agenda de obrigações, além daquela instrução do tribunal, vocês pegarem a nível federal. Qual é o prazo do SICONF, qual é o RRO, qual é o prazo da RGF, da LDRF, qual é o prazo para o SIOP, para o SIOPs. SIOPs tem uma situação dos municípios que tem vários municípios que só vai fazer o SIOPs quando trava o dinheiro do FPM. Daí vira um noite e dia, aquela coisa assim para fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Mas tem o ano inteiro, fechou o bimestre, você já pode jogar por exercício seguinte. A maior parte dos sistemas está preparada para importar esses dados. então é uma coisa que tem gente que faz na mão digitado de teimoso, porque o sistema importa. Então sempre cuidar com essas declarações. A declaração que vocês fazem no site do tribunal tem que fechar com a declaração que é feia, perdão, a declaração que vocês fazem no site do tribunal tem que bater com a data da publicação que vocês efetuaram o determinado relatório. confirmar se foi efetuado junto ao tribunal de contas declaração da lei 131 quanto à transparência. Eu vi nos dois ou três contraditórios de prestação de contas em que na época de encaminhamento da prestação de contas aquela declaraçãozinha, quem abre o sim AM sabe, que diz assim, há mais de 60 dias você não declara a transparência, ficou sem declarar no período de encaminhamento da prestação de contas. E veio no contraditório, que não tinha sido feita a declaração. Essa declaração ela não trava nada, ela só fica dando aviso para você, diferente do SGA, que se você não lê, você não consegue abrir o AM. Então aqui, o que acontece? Ele só vai te dando o aviso. Se você na época, em 31 de março, que foi a época que você encaminhou, no dia que você protocolar a prestação de contas, na época da análise, essa declaração não foi feita referente ao exercício de 2019, pode vir no contraditório de vocês. Ter controlador interno não ocupante de cargo comissionado ou terceirizado. Então aqui, a situação é a seguinte, eu não posso nomear comissionado. O que é o comissionado? Aquele de livre nomeação e exoneração. O cargo em comissão é um efetivo que assume a chefia, a direção, o assessoramento. Então, no caso nosso, do Paraná, não se aceita concurso, mas também não se aceita terceirizado e cargo que não seja de carreira. Então tem que ser um cargo de carreira. Uma questão nessa questão do cargo de carreira é vedada a ocupação de controlador interno que não seja efetivo e também não pode ser terceirizado o trabalho à pessoa física ou jurídica. Eu tenho visto alguns contratos de terceirizado de apoio, de assessoramento à controladoria interna. Eu vejo que esse tipo de contrato pode ter problema lá na frente no tribunal se for questionado no tribunal. Uma outra coisa aqui que o tribunal tem cobrado de alguns municípios e algumas câmaras é a qualificação do controlador interno. Então, eu, por exemplo, na minha câmara há dois anos eu estou tendo que justificar no contraditório as contas perfeitas. tem que responder o contraditório por causa disso. O Ministério Público junta o Tribunal de Contas questionando da qualificação técnica do controlador interno. Que o controlador interno não fez curso fora, que o controlador interno não tem isso, não tem aquilo, não tem como comprovar. Aí você tem que juntar diplomas de curso, diploma de pós-graduação, etc. Eu, 2017 e 2018 tive isso na minha câmara. Então, eu tive que colocar isso. Porque como as câmaras, tem algumas câmaras que são pequenas, o funcionário que faz a controladoria interna, geralmente é o secretário, é alguém ali de dentro que faz serviço administrativo. Então, às vezes, o tribunal questiona essa questão. Então, não pode ser cargo em comissão e nem terceirizado. quando dê posse, pode falar. As câmaras pequenas, ou não os servidores efetivos ou não o suficiente até para o motivo do controle interno, como fica nesse caso? Ou fica sempre o mesmo, né, ou tem alguns lugares pequenos que direcionam isso através de uma lei para o controlador da prefeitura responder pelos dois. só que é um risco muito grande que você corre. O Ministério Público bateu em cima disso, não quer. Não quer, ele quer que cada um tenha o seu. É justamente isso. Mas o Tribunal de Contas entende, com questionamentos feitos aqui, que se for inviável, tem que utilizar o da prefeitura. Aí você não pode concursar um controlador interno. Aí o que acontece? Se não existir o rodízio, por exemplo, vamos supor que a lei lá do município de vocês tem lei que é omissa, mas tem leis que dão mandatos de controle interno. Então, cada dois anos, cada quatro anos, tem isso? Tá, cada quatro anos, por exemplo, se for na tua, cada quatro anos, como é que você vai, a pessoa que for o controlador interno, como é que vai girar ela se não tem outra pessoa para substituir? Então, aí é que está. Aí a Câmara vai, para atender essa necessidade da alternância, vai fazer um concurso para deixar uma pessoa sem fazer nada lá dentro da Câmara para cada dois ou cada quatro anos assumir a controladoria. Então, cadê o princípio da economicidade? Quando nós falamos de Ministério Público, eles não veem muito essa questão, e a maior parte dos promotores não entendem da área pública. Por exemplo, se um promotor sentar com qualquer um de nós aqui, a gente dá um show de serviço público nele. Eles só querem saber de cobrar, mas a forma a ser feita, se isso vai gerar um custo, etc., eles não veem isso. Então, infelizmente, nesse caso, vai ficar o mesmo controlador no período que for necessário, se não tenha para existir essa alternância. Por exemplo, na Câmara que eu trabalho, é a mesma controladora desde 2007. Ficou 2007, 2008, a da Prefeitura, em 2009, veio para a Câmara, e a Câmara, desde 2009, é o mesmo controlador, não tem quem a assuma. É a secretária executiva e é ela que vai, são cinco funcionários. Mas é concursada. Concursada. Mas aí, contador não pode, advogado não pode. Daí tem a zeladora, ou vigia, e ela? Vai fazer o quê? Não, ela tem uma gratificação em cima. Então, ela recebe uma gratificação para responder pela controladoria interna. Se não existir plano de salário para a controladoria interna, é correto. Você estabelece na lei da controladoria interna que vai receber 50% acima do piso dela, 100%, aí vai depender da forma que for criada. E como que o tribunal tem visto um concurso para o controlador interno? Está travando. Travado? Travado, travado. Tanto que eu tenho um exemplo que vocês podem consultar que lá em 2007, quando começou essa questão de controle interno, teve alguns municípios que fizeram o concurso. Depois, por pressão, acho, dos prefeitos, etc e tal, porque, queira ou não queira, um controlador interno concursado, na cabeça do político, na cabeça nossa, técnica, não. Mas na cabeça do político, ele pensa o seguinte, é um prefeito eterno. Esse cara vai mandar dentro da prefeitura, vai mandar em mim, que sou eleito com tantos mil votos. Então, o que acontece? Existiu uma movimentação e o tribunal se movimentou nessa questão de ser efetivo com o cargo, recebendo comissão. Neste município específico, que vocês podem até consultar, que é um município de Turvo, o cidadão que era controlador interno, ele passou num concurso para uma universidade estadual. E logo depois, ele assumiu um cargo de direção e ele tinha que ficar o tempo inteiro na universidade. E ele saiu da controladoria interna. A prefeitura foi, abriu um novo concurso, quando deu a entrada do concurso aqui no tribunal, ao tribunal. Pegue alguém do cargo de carreira de vocês e nomeie controlador. Grava só esse número. Eu gosto, já que você, eu estou lidando com gente de números e IPCA é números, vou soltar mais um número para vocês. A cada oito dias, ou seja, a cada semana, um prefeito é caçado no Brasil atualmente. Nesta gestão que ainda tem mais praticamente um ano para acabar. A cada oito dias caça-se um prefeito. Caça-se em razão das eleições que ele participou em 2016, o processo veio tramitando. Caça-se em razão da gestão que ele está fazendo agora. Alguma besteira aconteceu que ele realizou ou que alguém realizou ele está se responsabilizando. E caça-se pela Câmara de Vereadores que agora resolveu usar a sua força, o seu poder político na caçação. e a prestação de contas ela passa por um rigor técnico analisado pelo Tribunal de Contas e depois passa pelo clivo político. O clivo político. Vai passar pela Câmara de Vereadores para analisar politicamente. Olha só, e tem gente que é contrária, que é absurdo, se a conta está errada o Tribunal de Contas disse que não está certo, fique inelegível. Gente, uma prestação de contas ela é uma das vias de apuração dos atos do gestor ou do governante. É uma das vias. Não significa que ele teve as contas aprovadas e que ele não possa ter uma ação penal ou civil discutindo aquele assunto que está dentro das próprias contas. Imagine vocês, vou citar um exemplo aqui. O Tribunal de Contas deu um parecer dizendo que está tudo ok. Está tudo ok na prestação de contas. E geralmente você vai encontrar no final do parecer dizendo que este parecer não elide, ou seja, não elimina assuntos que não foram avaliados pelo Tribunal. Eles já fazem essa ressalva. Mas é normal você ter um parecer positivo do Tribunal de Contas dizer que está ok ou até com uma ressalva e alguém apresentar para o Ministério Público ou apresentar uma ação civil pública ou uma ação popular questionando assuntos ali dentro daquelas contas. Isso é proibido? Claro que não. Pode acontecer da justiça condenar? Pode. Imagina que veio uma prestação de contas para cá e tem ali envolvido uma terceirização. terceirizaram o serviço lá. E o tribunal olhou e falou olha, obedeceu todas as regras, está ok essa terceirização, está aprovado. E aí alguém na cidade fala assim, olha, aprovaram lá a contratação. Mas na atuação aqui, o veículo que essa empresa estava utilizando é da prefeitura. A empresa é de pavimentação, não, mas eu vi a patroa da prefeitura trabalhando lá. Bom, o tribunal não viu isso, isso não estava na prestação de contas. Alguém vai ao judiciário e já viu isso acontecer. E o gestor ser punido no judiciário. São vias diferentes. Uma não compete com a outra, eu posso usar provas de uma para levar para a outra, mas discute-se em vias diferentes. Pode ter uma prestação de contas que vai gerar uma responsabilização para um servidor. Deixa eu contar uma historinha para vocês o que aconteceu com o servidor. O prefeito indignado porque as contas do município em todo o mandato tinha problemas anteriormente e agora no seu mandato descobriu na prestação de contas que tinha falhas contábeis. Ele abriu um processo administrativo disciplinar contra o contador processo administrativo disciplinar previsto no estatuto dos servidores para descobrir se ele agiu com omissão, com falha, com irregularidade ou até com má fé. E o processo caminhou. E vocês sabem o que descobriram lá no processo? Que não foi o prefeito que julgou, vocês sabem que monta-se uma sindicância, as regras desse procedimento são rigorosas, estão geralmente lá no estatuto do servidor e descobriu que o contador de fato agiu com omissão. Tinha tempo suficiente para fazer, não fez. Moral da história, demissão. O final do processo administrativo foi a demissão do servidor. O prefeito inelegível, lamentavelmente, ele respondeu pelas contas, mas puniu o servidor. Então, no mesmo fato das contas, pode gerar processo em outras áreas, como podem outras pessoas serem envolvidas e vocês devem ter acompanhado isso. Contador multado. Agora, recentemente, em dois episódios interessantes, que eu achei que o tribunal não fazia isso e que passou a fazer e que eu estou aplaudindo. Estou aplaudindo, sinceramente. Não porque eu seja contra nenhuma categoria, muito pelo contrário. Eu sou fã da gestão pública que estou nela há trinta e tantos anos. e apaixonado mesmo pela gestão pública, em especial, a municipal. Mas em dois casos aí, o tribunal de contas encaminhou ofício, terminou o julgamento das contas, desaprovou, penalizou o prefeito. Ele não penaliza, o tribunal não penaliza. Mas é automático. Está previsto lá na lei 64 barra 90, que é a lei das inelegibilidades. 64 90, atualizada pela lei 135, aquela lei da ficha limpa. Se eu preciso a linha G, muito pelo contrário, o tribunal de contas, em 188 anos, alguém já procurou isso no site do tribunal de contas? Acontece que passamos, então, a delimitar competências. O controlador interno, que não envia o relatório, ou que se omite no relatório, que o relatório não é acontento, ou que durante o tempo, ele relata agora que não recomendou coisas que era óbvio que ele tinha que ter recomendado, portanto foi omisso. vai ser penalizado também na prestação de contas. Então, ampliou o leque. Não é mais só o gestor que fica inelegível. Tem uma série de outros agentes envolvidos que têm problema. Alguma pergunta do que eu falei até aqui? Eu metralhei aí, daqui a pouco, passou batido aí. Tem alguma? Não? Não? Um ponto que eu quero lidar com vocês agora é a questão do julgamento das contas de governo e contas de gestão. Olha para cá que eu vou explicar para você qual a diferença de ambos. Mais uma vez. Contas de governo. O presidente da Câmara é governo. Ele é um governante. Então, ele gere contas de governo. O prefeito, a arrecadação municipal ou as transferências voluntárias que vêm para o município. Tudo isso é contas de governo. Ele é um governante. Agora, quando ele recebe uma verba de fora, entenda-se convênio, geralmente, ele é gestor daquela verba. Ele não é o governante. Quando surgiu a lei da transparência, não, vamos divulgar. As primeiras manifestações do judiciário foi assim, não, você está expondo os servidores. Isso não mudou totalmente? Mudou agora que está gerando punições se não divulgar. E mais. Não é só jogar lá. Agora, estão analisando que o teu portal tem que ser um portal mais visível. A internet tem que ser boa, o teu sistema tem que ser bom, tem que ter um bom layout para as pessoas encontrar. Tem que ter um caminho fácil para o leigo encontrar. tudo isso estão avaliando nos portais. E, nesse momento, estão lá, vasculhando o seu portal da transparência da prefeitura, da Câmara, nesse momento. Porque agora vai Tribunal de Contas, agora é Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, todos estão fiscalizando. E é ótimo. Porque, até pouco tempo, alguns ainda se metiam a esconder as coisas, deixar mocadinho. Como diz o... o coitinho de... mocado. Não. Agora tem que estar exposto. Ai, 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 agora. Surgiu a obrigatoriedade, a partir de junho do ano passado, todo órgão público tem que ter uma ouvidoria nos moldes da lei que entrou em vigor em junho de 2019. Você tem que ter uma ouvidoria no portal para receber quatro manifestações. Então, agora, o que você tem que ter a mais? Me parece que está faltando pouca coisa para a administração pública virar um Big Brother. Eu não sei, algum de vocês já tem na sala de licitações públicas lá, câmera? Divulgando. Tem? Qual que é o município? Prudentó. Transmitida ao vivo a licitação. Aqui no Paraná, 2018, foi promulgada uma lei dizendo que a licitação tem que estar na íntegra no portal da transparência. Agora, daqui três anos, eu imagino que a ideia é uma câmera em cada setor de licitações. E ainda não vai ter muito sentido isso, porque o presidente da república ou o governo federal baixou uma norma agora dizendo que em todos os procedimentos que o município realizar com verba federal, obrigatoriedade e pregão eletrônico. se o pregão é eletrônico, as pessoas vão acompanhar tudo. Inclusive, a disputa, os lances, então, não preciso de câmera, porque eu não preciso de ver, nem os próprios aqui estão vendo, os proponentes, estão acompanhando pelos lances um pouco mais rigorosos, que nessa novidade do novo pregão eletrônico saiu mais rigoroso o momento ali do procedimento, então, já fica a dica, treine a tua turma lá, porque verba federal já é obrigatória, verba estadual, os tribunais de contas estão dizendo, ó, preferência. Ah, tá, preferência não é obrigatoriedade, você vai ter que justificar porque você não usou pregão. Não, mas não há lei, não diz que eu sou obrigado porque ainda tem a lei 8666 que traz as modalidades convite, ela não foi revogada ainda, está lá, o convite ainda existe, existe convite, tomada de preço, concorrência, leilão e concurso de projetos, eu tenho essas aqui lá na lei 866. Então, por que eu não posso usar uma tomada de preço se está na lei, não foi revogada? O tribunal diz, então justifica para mim, por que você quer usar uma tomada de preço? Ah, eu quero usar porque, veja bem, o pregão não aceita os dois tipos, é só o tipo menor preço. Ele não aceita o tipo melhor técnica no pregão, nenhum deles. Então, opa, então, aceitei sua justificativa. Você quer contratar aí, por exemplo, uma empresa para concurso. você quer uma empresa para fazer concurso, não dá para fazer no pregão. Porque você vai ter que julgar ela pela técnica também, pelo desempenho dela, pelo conhecimento técnico, para não pegar a empresa de fundo de quintal e ter problema lá na frente. Monta uma tomada de preço, então, ele vai concordar. Mas você vem lá e diz, não, eu quero comprar medicamento. E por que você montou um convite? Por que presencial? Por que pregão presencial? Aliás, gente, desculpa aí. Desculpa aí. Mas foi por preguiça que a gente não fez isso até hoje. Desde 2005, fala em pregão eletrônico. Por que ainda insiste Câmara e Prefeitura em não ter o pregão eletrônico? Ó, quando você chega numa análise de uma licitação com fraude, a primeira coisa que se analisa é deu ampla publicidade porque reduz muito a suspeita onde deu ampla publicidade. tem que publicar o quê? Três vezes no jornal local. Eu publiquei no jornal local. Espera um pouco. Por que não na internet, amigão? Por que não botou na internet? Não, eu botei. Deixa eu ver então. Aí a gente entra lá, está dizendo assim, o edital deverá ser retirado no endereço tal. Como é que no dia de hoje, essa semana passada o tribunal montou um município aí porque botou lá que o edital tem que ser retirado. Põe na internet, mas não quer mostrar o edital. Aí a gente conhecia o pessoal, perguntei, mas por que fizeram isso? Ah não, porque senão eles ficam questionando o edital, depois muda o prazo, Deus, escuta, se essa é a razão, faz favor, né? Faz favor. Agora se é a outra, faz favor também, né? Se a razão é a outra, de não divulgar, de exigir que vai lá, tipo aquelas visitas técnicas, né? Contrata a gente para ir lá, dar um curso na cidade, tem licitação que, para começar, inexigibilidade licitatória. Aqui se trata de serviço profissional especializado, pega o artigo 13, pega o 25, da 8666, está lá o enquadramento da Unipública e de outras instituições por aí, por que você vai abrir uma licitação? Não, porque a gente achou melhor e tal. Aí bota visita técnica. E a Unipública tem que sair daqui, lá para o norte do Brasil, para ir na cidade, para saber se tem uma sala. E qual que é o tipo da sala? A gente veio aqui, beleza, essa sala mesmo, tem telão, isso aqui a gente leva, o telão a gente leva, o computador a gente leva. Faz debaixo de uma árvore, se não tiver lugar, mas por que eu tenho que ir lá fazer uma visita técnica para isso? que é para eu não ir. É para o carinha que negociou ali do lado ir. Esse tipo de direcionamento está com os dias contados. Por quê? Porque a transparência e a prestação, lembra? Estamos falando de prestação de contas, e prestação de contas é transparência, é dizer o que está acontecendo. Em primeiro lugar, quando eu entrego a prestação de contas, eu estou dizendo, ó, foi isso que a gente fez. E claro, ela precisa ser analisada, porque alguém vai julgar, se o que fez está correto ou não. Mas a lei orgânica prevê também que a gente disponibiliza essa prestação de contas para o povo. E isso quase nenhum município faz. Alguém pediu a palavra aí? Não? Ah. No curso, você sempre vai retrasar o campo moral do TCE. O professor deu o curso lá, ele já falou, as câmaras e principalmente os municípios adequarem os seus pregoeiros lá, que eles vão passar para exigir somente o pregão eletrônico. Não, já disseram, pregão eletrônico. Se você não fizer, diga por que você não fez. Tem momentos que vai ter justificativa boa. Mas na maioria, não. Então, a Unipública está promovendo cursos para capacitação do novo pregão eletrônico. Fica a dica. A gente tem aí bons profissionais. Aliás, a gente tem curso aqui que abre-se o pregão, faz na prática o eletrônico. Os nossos professores atuam nisso, fazendo e julgando na prática para você acompanhar. Perguntas? Diga lá. Vamos voltar para o assunto anterior. A concessão do seu comentário para a instalação de uma empresa, terreno ou imóvel, não poderosa, principalmente com a geração de emprego. Esse ano, que se tratava no ano eleitoral, que era no artigo 73, foi proibido desde o primeiro de janeiro a dezembro. doação de bens, do... Não seja feito em serviço anterior. Seria teatro a fazer esse ano? Concessão de direito real de uso para geração de emprego e renda para esse ano. É bem pertinente a pergunta, o curso não é sobre o ano eleitoral, mas estamos no ano eleitoral e já está em vigor, como você disse, desde 1º de janeiro, o parágrafo 10 do artigo 73 da lei 9.504 de 1997. Esse parágrafo, ele fala no ano das eleições ou no ano eleitoral. Então, é 1º de janeiro e 31 de dezembro, tudo que ali está é impedimento. E ele cita que não pode ser feito doações, benefícios, concessão de benefícios, vantagens, neste ano. Mas ele tem uma ressalva, ele diz que ressalvados os programas sociais que já estejam previstos no orçamento e que já estavam em execução no exercício anterior. A primeira regra para dizer que eu posso fazer é quando aquilo eu já fiz no ano passado, porque tinha uma lei, então ele já entrou na execução do ano passado, então o primeiro passo para eu dizer que é possível. porque faz parte da ressalva. Claro, já pensou? Você vai fazer distribuição de, por exemplo, cesta básica, ou bolsa família, ou medicamentos, como é que eu vou... É doação, dar um medicamento para alguém do poder público. Por quê? Porque tem um programa que já vinha, é social, é, vinha acontecendo. tirando disso, regra geral, proibido. Então eu não vou inventar moda, eu tinha lei, não, vamos aprovar a lei neste ano para montar aqui uma, como é que chama lá, distrito industrial, ou área industrial, a gente vai abrir emprego e renda, não comece isso este ano. Não inventa moda, não inventa lei para este ano. Ela já existia, vinha fazendo, dá sequência dos mesmos moldes. dos mesmos moldes. E o que são os moldes para concessão em busca de emprego e renda? Lei. Tem que ter uma lei local falando do programa, com critérios. Com critérios. Segundo, tem que montar um conselho de análise da proposta. Terceiro, eu tenho que abrir um credenciamento, uma chamada pública para saber se eu tenho uma, duas, três ou dez empresas que se interessam naquele molde. Ah, eu tenho aqui uma proposta da empresa ABC limitada. Ela diz que vai gerar cem empregos e a gente tem um plano de desenvolvimento econômico, nós vamos conceder isso aqui, porque já tem a lei que autoriza, então a empresa vai vir aqui. Espera aí, e aí, impessoalidade? Será que não tem uma outra empresa que também se interessa pelo assunto? Não, não tem. Como é que eu vou saber se não tem? Eu tenho que publicar. Então eu publico uma chamada pública, contando as regras, um edital, e vou dizer qual a forma de escolha. Então aí não tem problema. Fiquei na dúvida. Vamos imaginar uma situação que me passaram aí um dia desse em um dos meus atendimentos. A pessoa disse assim, olha, a gente veio preparando a negociação, tem a lei, tem tudo, e agora a gente foi autorizado tudo e caiu neste ano para efetivamente fazer o registro no cartório de registro de imóvel, porque foi concedido o direito para a empresa, é uma indústria que chegou lá com uma proposta de 1.200 empregos, eles abriram o chamamento, mas não concederam no ano passado porque o procedimento demorou. Vai ser concedido agora. Como não estava em execução no ano passado, vai ser concedido agora, eu peguei o final do artigo, do parágrafo 10, que lá diz, casos em que o Ministério Público poderá ser consultado. Digo, junta tudo isso com a justificativa e vá ao Ministério Público aplicando esse parágrafo aqui para que ele dê um parecer. Deixa ele se manifestar. Aí o pessoal foram lá. Aí voltaram, não, o promotor concordou. Concordou. Pegou por escrito, ele vai mandar por escrito. Ele concorda porque ele entende que é um programa social, não tem maracutaia, tudo foi bem feito. Aí tranquilo. Então tem exceções. Regra geral, proíbe. Nas exceções, são possíveis de discutir e encontrar uma análise. Eu interrompo por alguns minutos para a avaliação e retorno para o encerramento.